Música Serviço de saneamento município dele recruta tan funcionário contratado o de Amos Rairahun e a Estrada Nile. Afém, o dantau cidade dele na Conoho Rairahun, no de Serviço de saneamento município dele recruta tan funcionário contratado o de Amos Rairahun, Liu Liu e a Estrada Protocolo Sira, Anessan, Komoro Delta, Nuhudilarang. O de Amos Rairahun, Música e a Estrada Nile e a Estrada Nile. O de Amos Rairahun, quebrou o de Amos Rairahun, a Estrada Nile. O de Amos Rairahun, quebrou, A CIDADE NO BRASIL Eu estou aqui em Bernabéu. Começam a fazer sete horas. Começam a fazer sete horas. Estou dez horas para... Descansam aqui duas horas. Começam a fazer duas horas. Mas estou a fazer quatro horas. Depois de dar um protocolo. O Palácio Presidente Nyané Batou a... Não sei? O... O Presidente Nicolau Lubato O Palácio Presidente Nyané O Palácio Presidente Nyané Depois do Paseiro, estamos fechados para o médico. Depois do Paseiro, Nós vamos fazer são investimentos saída do local, para a transferência do local para o município. Decider de Ministério Nyanéo Após o município, o Clarkhanão do Ministério Penteco não se o cara merece. Tchau, tchau.